OUÇA AGORA FATOS DA NOSSA HISTÓRIA, A MICRO-HISTÓRIA DA REGIÃO SUL DO BRASIL. Texto Cláudio Leal Domingos, narração Nilton Teixeira. A Pedra que Fala, do livro Ao Longo do Mar, de Cláudio Leal Domingos. Uma das cidades mais antigas do Brasil é Itanhaém, no litoral de São Paulo. Tornou-se vila ainda em 14 de fevereiro de 1561, criada pelo capitão-mor Francisco de Moraes, então com o nome de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, foi sede de capitania de São Vicente, em 1624. Foi ali que, em 1550, naufragou o alemão Hans Staden. Em um site sobre a cidade consta que Itanhaém, palavra indígena tupi, significa bacia de pedra, de Ita-a-e. Porém, o significado de tradução mais coerente da Tavenia parece ser outro. É conhecida a expressão para com esse nhenhenhen, em tupi-guarani, isso significaria muita conversa. Claro que não é possível tradução literal plena. Um significado possível para Itanhaém é pedra que fala, de Itá, pedra, nhenhen, palavra, ou de nhenhen, conversa. No litoral norte do Rio Grande do Sul, mais precisamente no município de Três Forquilhas, no distrito de Boa União, na estrada que vai para a cascata da Pedra Branca, há uma grande pedra à margem de uma trilha. Perto dela, aproximando-se o ouvido, ouve-se sons como se fossem de voz humana. O ruído da água com o som da voz humana ecoa na pedra, como se nascesse dela. Alguns moradores antigos a conheciam como a pedra que fala. Pode ser eco do rio que passa ali perto, ou de uma corrente de água que passa sob ela. Hoje, houve alteração no terreno próximo à pedra, e isso alterou a possibilidade do eco. Mas a pedra que fala, a Itanhaém de Três Forquilhas, continua lá, e pode ser motivo de curiosidade para eventuais turistas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho